Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Eu estou radiante, meu cristal, isso porque, sim, você leu corretamente, teremos um vídeo de CPI do Catwalk com modelos dos anos 90 versus Instamódulos. E eu digo mais, eu preparei aqui, ó, ó, tá vendo? Nomes pra gente sortear a ordem das modelos. Nesse pratinho de gatinho, temos modelos do Instagram e aqui temos modelos dos anos 90. E aí é o seguinte, não são papéis do mesmo número, tipo assim, tem nove modelos dos anos 90 e tem doze modelos do Instagram, por quê? Eu não sei fazer conta, eu sou fofoqueiro. Quer matemática? Débora Aladim, minha amiga. Ah, não, se bem que ela é da história, né? You guys, esse vídeo é muito especial porque você sabe que analisar catwalks... Olha, quando eu vejo um catwalk bom, é como se ele alterasse a química do meu cérebro. Você sabe que eu sou exigente, muito crítico e, por isso, eu te convido a vir comigo assistir a esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Breno Moreru, o seu sommelier de tretas gringas de tutupel, que sou arroba Breno Moreru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Eu quero começar pelas Instamodos, porque tem mais, né? Não estou vendo, ó, pra você ver. Pegarei aqui um nome... Meu nome é Isbela Radir. Ela para Mugler. Gente, nossa, eu estou toda arrepiando. Nossa, começamos lá em cima, né? Porque temos uma modelo do Instagram que é, de fato, talentosa. Não é que o mundo está perdido. Não é que o mundo está perdido, o mundo está vendido. Assim, gente, repare na troca de... Eu não vou parar de gravar, porque tem trovão, tá bom? Aperte os cintos e venha comigo. É um catwalk que, assim, tem uma passada treinada, sabe? Olha a imponência que ela chega. Olha a viradinha que ela dá. Ai, nossa, Bela Radir. Eu gosto que o pé dela parece até mole quando ele... Repara quando ela vai passar o pé de trás pra frente. E repare que a passada que ela dá é extremamente cruzada. Eu gosto do exagero da passada, porque, ao mesmo tempo, ó... Ela não está mantendo uma linha reta. Eu sinto o cheiro de... Pua-se! Odeflor. E, assim, né? Ela está desfilando pra Mugler, que é uma marca, assim, de garotas de atitude. Então, não esperava nada menos. Claro que a Bela Radir também fez história, quando ela participou do desfile, que a roupa ia sendo feita ao vivo, tá? A roupa estava sendo feita em tempo real, viu, guys? A Bela Radir, ela é uma modelo estranha. Bonita, padrão, mas é estranha. Eu diria até que ela tem uma coisa Kate Moss aprimorada. Que eu não acho a Kate Moss isso tudo, tá? A Bela Radir, ela tem uma coisa que eu gosto muito em modelos, que é a modelo Collected. Common Collected. Ela está ali, ela está no momento, ela sabe quem é ela, ela tem personalidade e ela sabe levar tudo isso no Catwalk. Vamos para modelos dos anos 90. Ah, espero que não seja Naomi, porque eu quero deixar ela lá para o final. Opa, Naomi. E, Breno, boa quem? Vou ganhar um milhão de inscritos. E três milhões de reais até o final do ano. Já que é para jogar para o universo, né? Gente, você sabe que, assim, eu sou bem puxa-saco da Naomi. Inclusive, eu separei um vídeo só de shades da Naomi. Porque Naomi fora das passarelas é tão icônica quanto dentro das passarelas. Sei que ela tem uns podres. Como eu não pesquisei sobre esses podres, considere-me inocente, tá? Se alguém tiver errado é que ela, não fiz nada. Sabe o que eu gosto da Naomi? O Catwalk dela tem a linha vertical do corpo, né? Ela quebra a monotonia. Ela quebra essa linha. Ela joga o ombro para cá, o ombro para lá. O braço é displicente. Yet. Porém, é intencional. Entende a diferença? Quando a gente faz uma coisa sem ver o que está fazendo. E quando, na verdade, é intencional. E a gente entende por que está ali. Quando a mulher tem um controle de corpo, gente. E ela é tipo assim, vem. O jeito que ela anda é assim, vem. Pode falar o que for. I'm fucking Naomi. Olha, não tem ninguém acima dela, tá? Não é à toa que ela é a indústria. Essa sim é a indústria. A Naomi, eu entendo super por que ela foi eleita uma das modelos dos anos 90. Porque ela sabe que ela foi emblemática. Olha a cara dessa mulher. Olha o olhar que ela traz para a passarela. Eu teria medo de olhar nos olhos da Naomi. É uma coisa meio medusa, sabe? Aqui, ó, a gente já vê que ela está segurando o braço. E olha. Nossa, a Naomi tem o molho, né, gente? Não adianta. Esse desfile aqui, ó. Ela está de biquíni branco. Nossa. Ela dança. Não é um catwalk. Ela rebola. Olha. Ela desliza pela passarela. É isso? Ela desliza e a pôr-se e a pôr-se e o defloar. Eu queria achar o que ela está saindo do avião. Porém, eu já queria... Me antecipar, tá? Tem um desfile que uma certa modelo foi muito criticada. E sabe quem também estava nesse desfile? Naomi Campbell. Quando eu falei desse desfile aqui, as pessoas vieram rebater dizendo que a vibe do desfile era um catwalk mais cansado. O da Naomi está cansado? Está mais blasé. Mas mamãe não deixou de servir. E logo em seguida apareceu ela. Calma que vamos chegar lá. Segundo papel. Adulta Cash. Ai. Está aí uma das minhas top runners, tá? Modelos preferidas. Porque assim... Eu gosto da Dude que ela tem uma cara... Ela fotografa maravilhosamente bem. E ela tem uma carinha de moleca. Ainda assim, não perde a capacidade de ser xerecuda. Ai, eu gosto do olhar dela. Eu gosto como ela entra na passarela. Eu gosto como ela tem cara de blasé. Eu gosto como ela coloca um sorriso na cara e simplesmente vai. E eu trouxe também ela para a Off-White. E gente, de novo, era um catwalk mais blasé. Ainda assim, que mulher, né? Eu gosto que ela tem cara assim, de metida. Eu acho que é a boquinha, ó. Beijos de metida. A magia da Dude está em, ó... Lips on point. E o olhar de Bratz. É isso. O olhar de Bratz é... Será que é lombra? Ou será que ela é poderosa? Quando eu digo que nem tudo está perdido para as Instamodels... E assim, né? Não é que a adulte foi encontrada no Instagram. Ela ficou famosa depois. E não o contrário. Chamaram ela porque ela era famosa. Mas assim, né? O talento fala por si só. A mulher desce uma escada. Gente... Sabe o que é mais interessante? Quando eu estou indo para BH, às vezes aparecem umas modelos no ônibus. E eu consigo reparar de longe que a pessoa é modelo por causa da postura. E olha a adulte. Olha o jeito que ela chega na passarela. Olha o jeito que ela desce a escada. Parece que nem tem escada ali. Olha a passada. Retinha. Olha, nem ombro, nem nada. Ó, o movimento é aqui, ó. Common Collected. 10 de 10. Próxima. Anos 90 agora. Tyra Banks. Gente, a Tyra é o cão, tá? E assim... Uma coisa das modelos dos anos 90 é que não é só difícil achar vídeos delas nas passarelas. Mas também, muitas viraram pessoas do entretenimento. A Tyra é uma delas. Porque ela apresentou a America's Next Top Model. Tinha o programa dela. Então assim... Foi difícil, mas eu achei. E a Tyra... Ela é de uma beleza ímpar. Nossa, ela é uma mistura muito exótica. E ainda assim consegue ser belíssima, né? A Tyra, a gente sabe que ela é xerecuda. Ela sabe que ela tem o ouro, né? Primeiro, a roupa é belíssima. Segundo, o jeito que ela já chega assim, ó. Sabendo que a passarela vai ficar molhada. Pua-se onde eu fluar. E assim, a perna dela é igual uma navalha. Quando ela começa a dar a passada. Sabe o que eu gosto também? O catwalk das modelos dos anos 90 tinha um pouco mais de gracinha, sabe? Não era aquele catwalk seco, sem personalidade. É por isso que elas ficaram tão famosas. É por isso que todo mundo ficava assim... Olha a postura dessa mulher. Ela parece um croquis na vida real. Meu Deus! O jeito que ela vira. Esse aqui, ó. Essa marca é do Todd Oldham. É um designer que parou de fazer. Porque ele falou assim... Ah, quero coisas mais importantes pra não me preocupar na vida. E o cara era assim... Super talentoso. Teve um monte de modelo desfilando pra ele. Aí do nada desprocou, enfim. É porque eu vi um monte de modelo. A Claudia Schiffer também desfilou pra ele. Num desfile maravilhoso. E aí eu fui procurar da marca e sumiu. Tudo bem que um braço tá lá dando a mão pra Jesus. Enquanto o outro tá paradinho. Ainda assim, é porque ela foi pegar no chapéu, né? Eu vou dar uma passada de pano. Outra coisa que eu gosto muito da Naomi. É que, repare, ó. Na paradinha que ela vai dar. É como se ela rebitasse a bunda. Tipo assim, ó. Pra dar o 360 dela. E ela dá outro 360. E ela faz um negócio que eu amo. Na hora que ela vai voltar, ela joga a perna assim, ó. Dá uma bicuda. Tyra, pra mim, é uma das modelos mais bonitas. Já que tá aparecendo ela aqui e eu falei dela. Vamos analisar o da Shalom Harlom? Gente, Shalom, mulher viado. A primeira mulher viado que nasceu. Vamos de Instamodels, né? Ui! Vou pegar esse que caiu. Caiu não foi à toa, né? Hailey Baldwin. Eu peguei um vídeo. Evolução da Hailey na passarela. Gente, parece uma pata. Nossa Senhora. Que desengonço. Não é à toa que ela tá vendendo esses produtos de pele dela. Gente. Os braços, assim, ó. É igual uma boneca de papel. Nem mexe. Nossa, é a carreira comprada, né? Não tem nem como. Olha. Ela tá igual uma pata. E ela não troca. Ela não coloca um pé na frente do outro. Ela vai reta. Nossa, fia. Pra você criar um catwalk, assim, característico, você tem que praticar. Todos os catwalks que apareceram até agora, ela tá com os braços aqui, ó. Olha. Meu Deus, como é ruim. Olha. Todos. Todos. Nossa, não tem passada. Não tem troca. A cara é de bunda. Meu Deus. Ah. Olha, ele pegou um copo d'água. Lá na frente da passarela. Vou pegar ali um saleiro de um quilo. Não imprime. Não imprime supermóvel. Modelo de bairro. É isso. Modelo de shopping. A filha da Nilza, que é costureira, juntou com as costureiras do bairro e foi fazer um desfile no shopping. Chamaram a Hayley Bieber pra desfilar. Cinco anos de carreira pra entregar o quê? A caminhada pra pegar um copo d'água. Oxi. E tem mais. Eu sei que tortura não é entretenimento, mas tem mais. É uma cara de bunda. É uma chechelência. Nossa, ela é muito modelo de festa de 15 anos, né, gente? Olha. Eu acho que isso aqui é Tom Brown. Nossa, Tom Brown. O que você foi te meter com Hayley Baldwin? Olha. Gente, ela é muito... Ah, não vai me patrocinar mesmo? Ela é muito Planet Girls. É isso. Nossa, um ótimo modelo pra Planet Girls. Próximo aqui, ó. Vamos dar uma refrescada. Modelo de anos 90. Aí vai sair uma ruim, né? Ó, peguei dois papéis. Descartei um. Vou abrir pra você primeiro. Não. Dá parcel de vento pro Mar Morto, né? Gente, eu tava vendo o vídeo, inclusive. E aí me conta se seria legal trazer aqui pro canal. O que é? O título do vídeo era... Você é meio que feia. E aí a menina falava da Gisele. E a Gisele foi extremamente criticada no início da carreira. Falaram que ela não era bonita. Que o nariz dela era muito grande. Que as proporções dela eram estranhas. E é a modelo mais bem paga do mundo, né? Ainda é a minha. Eu, claro, que coach, tá? Ou seja, Brasil. Eu trouxe aqui o Stomp Walk. O Horse Walk da Gisele. Olha. Tá, tá, tá. Tem música. Gente, ela vai no ritmo da música. Olha as pernas dessa mulher. E assim, aqui, ó. Nada mexe. É só o movimento do cabelo. Ela nem precisa de movimento de braço. Ela coloca a mão no bolso mesmo. E o Face Card, ó. Isso é muito difícil. Uma modelo meio que sorrir. E ainda continuar sustentando o carão. Olha o cabelo voando. Ela desfila. Até o cabelo dela desfila. Até o cabelo dela entrega mais catwalk. Do que juntando... Deixa. Porque se a Gisele estiver vendo esse vídeo. Eu não quero que a imagem dela esteja atrelada com modelos que se dizem modelos. Ai, gente. Vamos fazer esse vídeo chegar na Gisele? Eu acho que assim... Ter a palavra... De reconhecimento da mãe Gisa. Porque assim, ela fala português, né? A melhor modelo do mundo fala português. Ela é do Brasil. Olha a passada dela. Nossa, parece que o joelho dela nem dobra. O jeito que ela troca as pernas. O catwalk que o cabelo serve. E olha, eu tô presa no cabelo. O tanto que essa mulher é alta. Qual é a altura da Gisele? Um metro e oitenta. Olha, a gente ia conversar olho no olho. Que eu tenho um e oitenta e três. É esse o horsewalk. Nossa, a mulher cavalga pela passarela. Olha a cara. E o interessante da Gisele é que ela tá ali, ó. Anos noventa, anos dois mil. Tanto que ela foi a cara dos anos dois mil. Não à toa, né? Isso aí eu tô pensando também. Eu sei que a Victoria's Secret é problemática. Mas eu queria fazer um vídeo só com os melhores desfiles da Victoria's Secret. Comenta aí se eu devo fazer. Ó. Pegar mais um papel aqui, ó. De modelos do Instagram. My name is Gigi Handid. Gigi. Gente, eu gosto da Gigi. Não gosto quando forçam ela de apresentadora. Porque eu acho que ela não sustenta. Ela não tem esse carisma. Mas na passarela, claro que eu deveria trazer aqui o desfile dela pra Jaquemus. Ai. Olha. Ela entregou o momento. Eu não sou muito fã do catwalk dela. Porque eu acho um catwalk duro. Mas aqui ela entregou samba, malemolência e swing simpatia. Detalhe que era uma passarela aberta. Não era aquela assim, ó. Runway que a gente tá acostumado, sabe? Que é só um corredor. E a bolsinha, né? Ó. E a Bela lá no fundo. Junto com a adulte, né? Nossa, aqui só temos as maiorais, né? Leila, eu voltei aqui, ó. Por 3,31 por engano. Mas e o tanto que o Jaquemus é gostoso? Precisamos falar, né? Ai, vamos ver o da Gigi de novo. Olha. E aí, o que ela trouxe pra essa passarela, eu gosto muito. Que é quadril. E uma postura que, nossa, a bicha não enverga. Olha o face card. A Gigi é outra que a menina falou lá nesse vídeo do que você é meio que feia. Que ela não tem proporções muito óbvias. E realmente, né? É porque eu acho que, assim, as modelos dos anos 90 tinham um padrão muito específico. E aí, a gente agora tem... Vou dar um... Pelo menos uma característica positiva das modelos dos anos 2000. É que apesar de estar todo mundo, assim, na era dos preenchimentos e de harmonização facial, padronização, etc. Ainda assim, a Gigi e a Bela, por exemplo, tem caras que não são muito óbvias do padrão de modelo. Mas são top models, né? Eu gosto das irmãs, tá? Das irmãs Hadid. E o hair flip, né, gente? A jogada de cabelo. Ai, nossa. Nossa, olha, um backstage de um desfile. Eu acho que eu me sentiria em casa. Que deve ser uma atmosfera incrível. Todo mundo ali pronto pra entrar na passarela. Sabendo que vai deixar, assim, pôr esse on the floor. Eu vou abrir aqui, ó. Mais um de modelos dos anos 90. Linda Evangelista. Gente, a Linda Evangelista. Eu gosto de trazer esse ketchup aqui, ó. Que ela tá muito garota normal, etc e tal. Mas a Linda Evangelista, ela é uma modelo muito anos 90. Que, assim, era ou uma loura ou uma morena de olho claro. Mas ela tem um face card que é difícil superar. E eu gosto aqui, ó, nesse desfile que ela tá de rosa e a Naomi de laranja. Que me lembra um momento, assim, Kylie sem sal no Met Gala, né? E a Naomi rindo. Aí é a passarela delas, né? O braço da Naomi, gente. Eu não consigo falar da Linda Evangelista porque eu tô focado na Naomi. Assim, é um catwalk mais lento, né? Não tem um cheiro de pôr assim on the floor. Mas a mulher é bonita. Eu estava esperando mais o molho, né? Mas, pelo visto, é mais aqui, ó. Na cara. Nossa, que catwalk blasé, hein, linda? Ai, tô decepcionado. Próximo. Eu gosto de abrir primeiro pra você. Ashley Gray. Gente, a Ashley, pra mim, é uma das mulheres mais bonitas atualmente. Nossa! Ela é muito bonita. E aí, ela cai naquela coisa que eu falei que é difícil achar catwalk. Porque essas modelos que viram personalidade da mídia... Eu ia até colocar a Chrissy Teigen aqui, mas eu não achei nada de interesse. Achei ela desfilando num provador. Tipo assim, oi? Eu gosto que a Ashley... Tipo assim, a personalidade dela exala aqui, ó. No rosto. Eu acho ela... Nossa, ela é muito bonita. Mas o catwalk dela... Eu acho bem qualquer coisa. Esse aqui que ela tá de lingerie... Eu acho que falta um controle de corpo. Que é um catwalk mais desplicente. Ainda bem que ela é muito bonita. E aí sustenta o catwalk que é ruimzinho. Uma parada larga. Uma passada estranha. Uma cara, às vezes, bem... Ai, não gosto. E eu amo a Ashley. Não é um catwalk bem... Pastel de vento, tá? Mais uma aqui, ó. Do anos 90 agora. Cindy Crawford. Eu confesso que a Cindy Crawford... Eu acho que ela é daquelas que virou, assim... Mais personalidade da mídia. Eu não sei porquê. Ela fez filme. Não sei porquê. Eu tenho um ranço dela. Gente, tem uma atmosfera dos anos 90 que eu não sei explicar. Eu não sei se é o jeito que as pessoas caminham. Sabe porquê? Porque conforme os anos vão passando, a linguagem corporal de uma cultura muda muito. Eu não sei explicar. Mas é uma coisinha, assim, ó. O cabelo dela é um acontecimento, né? Nesse que ela tá pra Calvin Klein. Meu Deus do céu. Mas é um catwalk também bem... Vou ali buscar um copo d'água. É a modelo padrão que não tem uma coisa, assim, de mulher viado, sabe? Ela é completamente hétera. Ai, não gostei. Esperava mais. Bora. Próxima. Anok e Ai. Então, eu gosto da Anok e tava difícil achar catwalks dela. Porém, ela tem uma redenção. Tava difícil achar catwalk, assim, que trouxesse um... Anok e Ai. Porque, assim, o catwalk dela é bem lento, sabe? É um catwalk bem baixinho. É um volume bem baixo. Esse da Roberto Cavalli melhora mais. Eu gosto que ela tem proporções de boneca. As pernas gigantesca. E ela magra, 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 magra. Porém, eu preciso trazer aqui o catwalk dos catwalks. O catwalk da carreira da Anok e Ai. O desfile era Mugler. Tá me entendendo? Gente, a mulher desfilou no escuro, sabe? Entendo ela tropicar e ela não tropicou. Com esse tanto de vento, pano, mão na cintura. Common collected. É uma xerecuda mais discreta, sabe? Eu gosto muito da Anok por causa disso. Anos 90. Shalom Harlow. Essa aqui é mulher viado. Nossa, ela inventou o termo queer. Simpatizante. Eu estou obcecado com a Shalom. E tutapau. Deixa um like aí. Porque, olha, o que eu vou te mostrar agora... É uma coisa de... Pô, esse ônibus... Gente, o jeito que ela chega... Ai, que linda! Olha! Tampando a outra! Levou a cotovelada! Ela ultrapassa! Tá parecendo uma narração de jogo. Gente! Gente! As mulheres que vão vir agora vão escorregar de tanta... Pô, senhor de flor! Ai, Shalom! E assim... Que mulher bonita, né? Meu Deus! Nossa, eu sou o maior fã da Shalom Harlow, tá? Agora, depois desse vídeo... Eu, Breno Moreiru, montei o fã-clube. Inclusive... Lembra do desfile que eu falei? Do Todd Oldham? O cara que largou tudo foi viver de não sei o quê? Esse desfile, gente... E ela abre o desfile. Tipo assim... Olha o catwalk dessa mulher, gente! A linha vertical do corpo, ela não se mantém reta. Ela quebra com o quadril. E repara na passada. É uma passada torta em linha reta. Ó, parece que ela tá bêbada! E ainda assim... Cachorra! Ela é muito boa! As outras que vêm, gente, não tem competição, entendeu? Tipo assim... Você quer que ela desfile o tempo inteiro. A Kate Moss... Ai, gente, pode falar... Kate Moss... Sem sal, tá? Eu não gosto das bandeiras que ela levanta... Que ela levantou, né? Hoje em dia ela tá mais relax. Ai, eu quero um desfile que a Shalom... Que a Shalom Harlow... Nossa, que nome difícil de falar. Eu quero que só ela apareça na passarela. Eu esperaria a troca de roupa, tranquilamente. Não, esse desfile todo é maravilhoso. Se eu pudesse, analisaria só ele. Ai, tem até a Naomi. Ai, então, peraí. Ai... Não é à toa que a Naomi é um parâmetro de beleza, né? Meu Deus, ela é muito bonita. Ela é muito xerecuda. Nossa, não tem competição. Ó, top modelos pra mim. Gisele, Naomi e Shalom. Ai, a passada. A troca de passada da Naomi. Olha a bicuda que ela dá. Para no meio da... Olha... Eu estou juntando dinheiro pra comprar um computador novo e fazer lives na Twitch. Se você aí gosta de vídeo longo, vai ser live de duas horas. Eu vou assistir esse desfile inteiro e comentar. Posso fazer no YouTube também, mas é porque o meu computador, gente... Ele não aguenta transmitir e passar o vídeo, entendeu? Eu preciso de uma máquina mais potente. Então, estou nesse trabalho aí. Ai, gente, tem muito papel aqui ainda. Eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, viu? Porque já está muito grande. É, vou cortar aqui e aproveitar pra fazer duas partes desse vídeo. Gostou? Então, bate palma aí. Quero que você comente o seguinte. Qual o seu modelo dos anos 90 favorita? E qual o modelo do Instagram favorita que serviu o Catwalks nessas passarelas? Comenta aí quais vídeos eu devo fazer. O CPI do Catwalks só de modelos brasileiras? Catwalks da Victoria's Secret? Ou os 10 melhores Catwalks do mundo? Que eu achei um vídeo só disso e eu quero reagir a esse vídeo. Comentando, claro. Não é só um reagindo, né? Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aos Cristais membros. E te espero no próximo vídeo, neném? Com muita... PUSSIO A DE FLOR! PUSSIO A DEPLACATION COSTSIO A DE architectura COSTOIO A DEX fotógrafa COSTANNO Eibel COSTOIO A DELEMAR COSTOIO A DEX COSTOIO 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 A DEX COSTOIO COSTOIO A DEX COSTOIO A DEX COSTOIO A DEX PORTAIO PORTAIO COSTOIO A DEX COSTOIO A DEX